Quer dizer, quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, trincão dos rios, disposto a tudo pelo Brasil, querência amada, dos parreiras, da uva vem, o vinho do povo vem, o carinho, bondade nunca é demais. Peço de Flores da Cunha, Edu Grande Borges Veneiros, Herre de Getúlio Vargas, Presidente Brasley, eu sou da mesma vertente, Que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos, o céu do meu Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me dou ao luxo, querência amada, planície e serra, Teus braços de uma puxa linda mulher gaúcha, beleza dentro daquela terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me faz assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. Nas minhas veias escorra, o sangue herói no farrapo, Deus é gaúcho, esfora e mango, foi maragato, foi chimango, querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, faz que uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é, agora eu vou dizer que estou aqui, convidando a você, pra compartilhar e conectar no palco móvel show, aqui na JM, na capital do Ceará. Eu vou dizer que é muito bom saber que a gente está aqui, se você vier, visita o Ceará, me fala pra participar do palco móvel show, pra também cantar. Valeu galera, Galdéria! Programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo.